Minasan, Konnichiwa, Priti Reis, Yorouji Kolegai Shimaaz Hoje no Será Que Isso Funciona? Steam Crazy, um mexedor de molhos automático É o Steam maluco Este produto nós compramos pela internet E pagamos o valor de 3.980 ienes Aproximadamente 112 reais Tá caro? Hummm, tá caro né? Vamos abrir! Abriu o Steam maluco! Sai daí Steam maluco! Parece um filtro Parece uma pessoinha com as peininhas Tap dance Já não gostei do negócio, ó Tá tudo sujo, cheio de poeirinha Como um produto novo vem desse jeito? Menos um O produto é composto apenas por duas partes Esse daqui que são os pezinhos Que provavelmente é o que vai ficar girando para mexer o molho E a parte de cima que parece um filtro Que é pra você encaixar aqui, ó Desce o motor, né filtro? Motor Sim, só parece um filtro Não é um filtro Fecha Fecha Fechou direito É prova da água isso aqui? Não sei, acho que não Então só pode molhar as pernas aqui Provavelmente Ah, mas é muito pouco isso aqui Não É molho Na parte de cima tem um botão liga-desliga Vamos fazer aqui na mesa só pra ver o que acontece Sem molho, sem água, sem nada Ele só tá tremendo Oi, sim, maluco Vamos funcionar aí Ele tá só chacoalhando Eu estou curioso para saber como este produtinho irá se comportar Então pra facilitar a visualização eu coloquei apenas água na panela Perninhas dentro da água Vai! Eu vou deduzir que as pilhas que eu coloquei são pilhas usadas Que foi isso que eu fiz, né Peguei pilhas usadas Eu vou trocar as pilhas Pilhas novas Agora vai Eita! Nossa, Luger Ainda bem que era pilha, porque eu já tava quase reprovando você, menino Olha que legal Vou apertar mais uma vez Vixe, mudou Nossa, mais uma Eita Assim é da hora Puxa Mais uma Desligou Acabamos de perceber que ele tem 3 níveis de velocidade Na água você funcionou E com a comida? A gente vai tentar várias etapas Primeiro a cebola Depois carne moída E por último a gente vai colocar o molho Mexe, meu filho Vai queimar a cebola Não serve, Luger Não serve, Luger Tá escrito no produtinho que é só pra molhos Que ele só serve para molhos Mas vocês nos comentários sempre pedem alguns testes Então, né? Vocês viram? Não funciona Será que vai mexer isso daqui? Vai Vai Nível 1 não foi Nível 2 não foi Nível 2 não foi Só deve servir em sopinha Durante os testes com esse produto aqui eu passei por 3 etapas de opinião No começo eu achei que ele era uma porcaria, mas na verdade era pilha Aí a gente trocou a pilha, funcionou, eu achei muito legal Aí depois a gente foi testar com o molho e acabou não funcionando Molho pra mim não é nada parecido com água Ralinho assim, sabe? Bem fininho como água Molho pra mim é mais consistente Um pouco mais grosso E eu percebi que isso daqui não vai funcionar com os molhos que eu gosto de fazer Então pra mim está reprovado Eu tenho a mesma opinião que o Logan Mas uma coisa que eu fiquei meio assim encucada, sabe? É que se ele funcionasse eu ia ficar muito feliz de ver ele girando assim ó Numa panela de feijão, sabe? Do molho do feijão assim Você deixa lá e aí não tem perigo de queimar O que acontece muito nas casas do grande povo brasileiro Eu só acho que se no produto tivesse escrito que ele mexe sopa Na minha cabeça eu conseguiria imaginar melhor com o que é que ele trabalha Tá escrito molho Molho pra mim é desse jeito que eu falei pra vocês Cês me entendem também? Cês me compreendem? Cês tão do meu lado? Se for pra eu mexer um molho que eu só preciso assim misturar Que seja aqueles bem ralinhos, sabe? E só esquentar e já tá pronto Eu não preciso disso aqui Eu pego uma colher e mexo ali mesmo Seria legal pra fazer um molho tipo Que eu preciso de uns 5, 10 minutos Ficar ali ó mexendo e prestando atenção pra ele não queimar Daí eu deixo isso daqui ali e vou embora Vou fazer outra coisa Aí eu volto lá, ponho um cronômetro, alguma coisa né E aí PAM! Tá pronto Mas isso daqui não vai girar Aí quando eu voltar PAM! Vai tá queimado REPROVADO! E você? Já conhecia o Steer maluco? Se você tivesse um desse Seria útil para você ou inútil para você? Se você gostou deste vídeo clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos E se inscreva-se e não perca mais nenhum dos nossos vídeos Mata né? Bye bye!